Olá pessoal seja bem-vindo ao canal TV Concerto estou aqui na minha bancada com este microsystems da Philco é um microsystem MP3 Philco porta USB CD e o cliente relatou que o defeito dele é que ele às vezes liga às vezes não liga às vezes demora muito para ligar ele fica pressionando várias vezes aqui no no instante bairro pau leão e o som não liga também relatou sobre essa bandeja ela não abre ela é para levantar ao pressionar e ela não está abrindo a gente vai ligar aqui na tomada para a gente ver a gente acendeu aqui se dá para vocês verem daí está no relógio e eu vou pressionar aqui olha ligou mas desligou e esse é o defeito ele às vezes tem que apertar várias vezes para poder ligar o que eu estou fazendo agora e a bandeja não sabe pessoal ao pressionar aqui é para ela levantar ok a gente vai ver o desligar aqui da tomada a gente vai abrir o som e vamos ver que defeito é esse ok e aí 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 ok pessoal está de volta e aí eu fiz aqui e aí eu fiz aqui já abriu o som já removi os parafusos e a gente vai remover esse painel aqui e vai fazer a substituição desse mini toque aqui a gente vai substituir ele e a gente vai ver que tem que fazer a substituição desse mini toque aqui se vai resolver, mas antes a gente vai fazer um teste aqui, testar ele, mesmo assim vamos substituir, geralmente esse defeito é raro, não é raro acontecer, aliás sempre acontece esses botões entram em curto, às vezes ficam falhando e a gente vai fazer a substituição, vou remover aqui esse painel, vou adicionar aqui a câmera, aqui a câmera parece bom ok, já tirei aqui a placa pessoal, está toda desmontada agora vou fazer um teste, para a gente saber se realmente esse toque está com defeito deixa eu aproximar mais a câmera aqui não sei se dá para vocês verem daqui o reloginho eu vou inverter aqui a placa, para a gente ter acesso aqui aos pinos traseiros e eu vou encostar essa chave aqui para substituir a chave para a gente ver se realmente esse botão está com defeito então ao tocar, se ele ligar normalmente e desligar, o problema está só nessa chave aqui eu vou ligar aqui na tomada para a gente ver, deixa eu ligar, ok, já liguei, reloginho já acendeu e agora eu vou fazer o toque aqui, não sei se dá para vocês verem bem daí vou tocar daqui, vou fazer o toque, olha, ligou vou tocar de novo, desligou está vendo pessoal, liga, desliga significa que o defeito está nessa chave de tanto o cliente pressionar, ela acaba acionando mas ela está com defeito, a gente vai fazer a substituição e solucionar esse defeito depois a gente vai ver a questão do defeito da tampa mas esse defeito a gente vai solucionar agora, viu ok pessoal, já removi aqui a chavinha aqui do local essa é a que está com defeito, a gente vai colocar essa outra aqui então eu vou colocar essa novinha e vou colocar agora para a gente fazer o teste, né deixa eu ajeitar aqui a gente vai colocar ok vou fazer a soldagem pressionar aqui um pouco para descer bem ok hora da verdade, né pessoal, vamos ver se funciona vamos ver se o problema era só esse na verdade estava ligado, vou desligar aqui de novo, vou ligar pronto reloginho não sei se dá para vocês verem daí deixa eu puxar mais a câmera para a gente ver mais de perto ok pessoal já troquei a chave agora eu vou pressionar para ver se realmente vai ligar ligou ligou desligou e ligou tá vendo pessoal vou deixar aqui ligar para a gente testar as outras chaves né algum enxado só funciona quando depende de onde está acionado que está no auxiliar né vou desligar agora de novo ó tá vendo eu vou ligar os alto-falantes para a gente fazer alguns testes vou desligar aqui de novo, vou puxar mais a câmera ligar aqui os alto-falantes vai ligar tá no auxiliar deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui onde é a chave tá cd ó isso dá para ver daí aqui auxiliar aqui no meio cadê o rádio rádio o volume o volume o volume vem e aí o o Ok pessoal, vou desligar Esse problema já foi solucionado A gente vai fazer aqui a montagem E a gente vai ver a questão da bandage Ok pessoal Ok pessoal, já estou aqui Terminando de fechar o som Colocando aqui Os últimos parafusos A gente vai vir lá de perto O estante vai já estar ligado O som que é o relógio Agora eu vou dar aqui o pau Ligou já Procurar aqui uma sintonia Ok pessoal, esse problema foi solucionado Realmente era só o botão aqui Chavezinho Agora está ligando e desligando normalmente Questão dessa tampa pessoal Essa travinha que tem aqui dentro Está vendo? Vou pegar aqui Essa travinha aqui Pronto Essa trava aqui Ela está quebrada E ela não funciona mais E não tem como a gente substituir ela Porque a gente não tem uma outra Não vende esse tipo de acessório Para esse tipo de som que já é antigo Então eu vou bolar aqui uma ideia Uma travinha aqui por fora Uma chavinha Quando fechar a gente gira ela E ela segura a tampa Fazendo esse giro Então eu vou fazer isso Quando eu fizer isso Eu mostro a vocês como foi que ficou Para nós encerrar o vídeo Tá bom? Ok pessoal De volta aí Vou mostrar a vocês o seguinte Só essa aqui foi a melhor forma Que eu encontrei Para ir menos feio Para segurar essa tampa aqui O cliente ainda quer usar o CD Então Essa é a única forma Achei Abre aqui A tampada E E volta Essa foi a única forma Funcionando Beleza Ok Som pronto para entregar para o cliente Fechadinho E esse foi o vídeo de hoje Pessoal Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E Marque lá o sininho Para receber todos os nossos vídeos Tenha uma boa sorte Obrigado E até mais